Olá! Vou falar pra vocês hoje de uma outra patologia da coluna, que é a espondilolistese. A espondilolistese pode ser lítica e degenerativa. Essas são as principais. Nosso dia a dia no consultório, essas são as principais espondilolisteses. Mas o que é espondilolistese? Espondilo vem da palavra vértebra. Espondilo é vértebra. Listese é escorregamento. É um escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Por quê? Alguma estrutura não está sendo capaz de dar capacidade biomecânica de segurar essa coluna de uma vértebra na posição como ela deveria estar. Uma delas é o disco intervertebral, outras são as facetas. Uma das fases da degeneração do disco intervertebral, da coluna intervertebral, é a frouxidão. Então, o disco perde altura, uma vértebra fica solta sobre a outra. As articulações também ficam inflamadas, elas ficam edemaciadas e isso gera uma instabilidade. Quando isso gera uma instabilidade, uma vértebra escorrega sobre a outra. Esses aqui são os nervos. Esse amarelinho aqui. Olha o que acontece. Uma vértebra escorrega sobre a outra. O nervo fica apertado. Entendeu? É isso que acontece. Ele formou uma hernia de disco. Mas é isso que acontece. É só diminuir o espaço do nervo. Ele fica apertadinho ali e ela pode escorregando, escorregando, escorregando e apertando ainda mais. A espondilolistese ístmica é quando a pessoa tem um probleminha nesse osso aqui atrás. Ela pode apresentar uma fratura da pars interarticulares. Pars interarticulares é essa região aqui da vértebra posterior. Então, ela dá sustentação e dá um gancho para segurar uma vértebra sobre a outra. Quando esse gancho já não funciona mais, quando ele está quebradinho aqui, é a espondilolistese lítica. Ela pode apresentar crianças, pode apresentar já em crianças com alterações congênitas, que não nascem com essa partezinha do osso. E aí, uma vértebra escorrega sobre a outra. E o que acontece? O canal intervertebral, nesse caso, ele vai abrir espaço. Vai ficar maior do que o normal, mas vai fechar o espaço da raiz nervosa. Como ela acontece mais em L5S1, a raiz de L5 é a que fica mais sobrecarregada. Um abraço a todos. Muito obrigado.